Chega e sempre eu chego, sou Beth Negra, você está no meu canal. O assunto de hoje não é viagem e não é Japão. É uma fala do Gustavo Negreiro no rádio, ao vivo, sobre a ativista Greta. Infeliz, inapropriada, do Gustavo Negreiro. Aí você vai dizer, não, não foi infeliz, não foi inapropriada, muito mais que isso, tá? Olha só, o Gustavo, ele apenas cometeu um erro. Calma. O Gustavo cometeu um erro. Ele usou o hábito que ele tinha, né, que ele tem. Ele esqueceu que ele estava num ambiente ao vivo de um rádio. Ele teve a infelicidade de esquecer o ambiente onde ele estava antes de falar. Ai, Beth, não foi só isso. Foi. Olha só. Aquela fala é uma fala comum no ambiente onde ele deve andar. É uma fala comum, sei lá, no bazinho. É uma fala comum na casa dele. É uma fala comum entre as pessoas que acreditam na mesma ideologia política que ele. É uma fala comum na roda de amigos dele. Mas não é mais uma fala aceita para um programa de rádio, para um programa de TV, para o Instagram, para o YouTube. Uma praça pública. No meio de mulheres. Não é mais uma fala aceita. Então, ele só esqueceu de guardar aquilo. De guardar quem ele era. E ele sempre pensou daquele jeito. Talvez já agiu daquele jeito. Não posso julgar. Não posso dizer porque não tenho certeza. Mas é uma fala de quem poderia muito bem agir do jeito que ele falou. Certo? É uma fala de quem acredita que está normal aquilo. Porque quando ele foi interrompido na fala dele, ele continuou ainda afirmando. Foi uma adolescente de 16 anos. Foi uma adolescente. Você está falando de um adolescente. Ele continuou afirmando ainda dando exemplificações. Né? Não tem acontecido antes de não ter peijado, não. Mas não tem nada a ver. Ela está afirmada. Gustavo. Ela é a atenção. Gustavo. Não tenho a menor noção. Você falar que o problema é de uma adolescente. Que tem uma causa. Ela está envolvida. Se ela também não gosta de homem. Que ela pega uma mulher. Se ela for lésbica. Quem pega uma mulher. Ela precisa de sexo. Vá fumar. Se é uma coisa baseada no zinho de moto lá no sucesso. Vá fumar. Se é uma coisa lá na sucesso. Ela foi indicada a Nobel da Paz. O problema é de que se quer. Vamos começar assim. Vamos começar dizendo quem é a Greta. A Greta é uma sueca. Nascida em 2003. 16 anos. Ativista do clima. Diagnosticada com autismo. TDAH. Depois de uma onda de calor e incêndio que teve na Suécia. Ela resolveu protestar em frente ao parlamento. Durante todo o período de aula dela. Então ela queria que fosse incorporado. A redução da emissão de gás de carbono. E isso era de acordo com o acordo de Paris. Então ela apesar de nova. Ela sabia o que estava fazendo. Depois das eleições. Ela continuou indo até a frente do parlamento. E continuou protestando. Só que daí ela fazia todas as sextas-feiras. Isso acabou chamando a atenção da cidade. E depois mundialmente. Outros jovens fizeram a mesma coisa. Também começou a protestar. Dinamarca. Holanda. Filândia. Alemanha. Austrália. Esses nomes que vão passando aqui direto. Estou colocando. Vou colocar em algum lugar aqui. São prêmios que ela já ganhou. São premiações dela. Ela é uma pessoa que faz acontecer. Ela tem uma causa. E ela luta de fato por essa causa. Esse jornalista quando entrou em pauta o assunto. Ele simplesmente disparou. E não disparou contra a ideia. Dispara com argumentos. Ele não fere a ideia. Ele não fere o raciocínio. Ele não rebate o que foi dito. Pelo contrário. A coisa que ele vai com fúria em cima. É na menina. Sem ao menos conhecer. Sem saber de nada. E é essa a questão. Porque quando são mulheres. No momento de fala. Quando são as mulheres. Falando sobre um assunto. Os homens que atacam essas mulheres. Não atacam a ideia que elas montaram. Não ataca o raciocínio. Não ataca no campo das ideias. Ele ataca sempre a sexualidade dessas mulheres. E o emocional dessas mulheres. Não tem argumentos. Não tem base de argumentos. Para atacar suas ideias. O que eles tem. É um ataque direcionado. A pessoa que proferiu a ideia. Já quando o homem. É o autor da ideia. O outro homem. Ele ataca. A ideia do cara. Ele não vai atacar a família. Ele não vai atacar a relação sexual dele. Ele não vai atacar. O emocional deste homem. Ele sempre vai atacar a ideia deste outro homem. A menos que este homem. Que tem a ideia. E que está sendo atacado. Seja homossexual. Porque aí sim. Ele vai ser atacado na sexualidade dele. Se ele for homem hétero. Ele vai ser atacado no campo das ideias. Mas se for mulheres. Elas vão ser atacadas no campo da sexualidade. Sempre que uma mulher. Ela eleva a voz. Ela discorda de um homem. Ela não aceita algum tipo de constrangimento. Fala. Ela não aceita alguma atitude. Cantada. Ela não aceita o abuso. Ela não aceita a passada de mão. Ela é histérica. Ela é louca. E ela está precisando de sexo. Porque ela deve ser uma mal amada. Ela começa a se envolver demais com política. Com futebol. Ela se destaca. E que ela é nérgica. Que ela tem força. Aí ela é histérica. Mal amada. Mal comida. Mas quando é um homem. Não. Ele somente tem espírito de liderança. Ele é um. Fazer como o Edi Macedo disse. Ele é macho. Né. Se ele é grosso. Ele é macho. Mas se ela é grossa. Ela é histérica. O tipo de fala do Gustavo Negreiro. É uma fala ruim. Maléfica. Asquerosa. Nojenta. Mostra ele. Apresenta ele. O desnuda. Deixa ele em evidência. Além de deixar também. O ambiente onde ele. Se relaciona. As pessoas com que ele se relaciona. Em evidência. A fala do Gustavo Negreiro. É sobre quem ele é. E é sobre o meio onde ele vive. É sobre as pessoas com quem ele convive. É sobre o material que ele consome. Você entende? Então. Ele só esqueceu. Onde ele estava. E com quem ele estava falando. Para o público que ele estava falando. Em outros casos. Essa fala. Estava correta. Estava aceita. Por quê? Porque era o público. Asqueroso. Era o jeito. Era o meio asqueroso. Onde essa frase seria aceita. Mas. Naquele caso. Não era o caso. Então agora. Ele veio a público. E fez. O pedido de desculpa. Que é natural. Se retrata. Qualquer coisa. Eu peço novamente desculpa. E também tenho a habilidade de reconhecer o erro. E estou reconhecendo o erro. É de gloração. A garota. Ela fez lá o discurso. Eu não sabia. Na hora do tempo. A garota até disse que ela tinha um problema de saúde. Certo. Eu lamento muito. O comentário. Eu lamento muito. A forma. Jocosa. Comentário. Infilez. Imaturo. Infantil. Aí você pensa. Poxa. Positivo. Pediu desculpas. Isso quer dizer que não fará de novo. Etc. Etc. Só que aí você vai ver. Por. As causas que ele pode ter pedido desculpa. Por que? É. Marcas. Olha. Olha as marcas. Olha a lista de marcas. Que imediatamente. Corta o patrocínio dele. Essa fala. Arcaica. Ela vai. Ter que ser. Combatida. E vai ser rebatida. No mesmo tom. No mesmo. Na mesma força. Claro. Com mais inteligência. Porque a gente ataca ideias. E vai ser.